Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados do Hospital Mater Dei referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois a base trimestral, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. A receita subiu 5,7% do 4T22 para o 4T23, passou de 512.114 para 541.223, um crescimento de 29.109. Resultado bruto caiu 5,6%, resultado operacional recuou 5,8%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 12,7% e o lucro subiu 160% dele, 8.421 para 21.949, um ganho de 13.528. Margem bruta recuou, 13,58 pp, passou de 33,65% para 30,07%, sempre olhe aí na queda de margem bruta, margens em geral, porém aqui margem bruta perto dos 30%, sempre observar. Margem operacional caiu 1,94 pp e a margem líquida subiu 2,41 pontos percentuais de 1,64% para 4,06%. Muito bom aqui o ganho de margem, porém, olhe aqui na parte operacional, hein? Teve um baque aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 4,8% de 568.227 para 541.223, um recuo de 27.000. Resultado bruto caiu 12,3%, resultado operacional recuou 20,5%, resultado antes dos tributos caiu 21,3% e o lucro reduziu 14,1% de 25.548 para 21.949, redução de 3.599. A margem bruta passou de 32,64% para 30,07%, recuo de 2,57 pontos percentuais. Margem operacional caiu 3,16 pp e a margem líquida recuou 0,44 pp. Passou de 4,5% para 4,06%. Então aqui variações não muito boas na base trimestral. Vamos ver os 12 meses aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 24,1% de 1,763.000 para 2,187.000. Um ganho de 424.532. 2022, o resultado bruto subiu 14,2%, resultado operacional subiu 25,4% e o lucro do período subiu 15,6% de 103.505 para 119.654, um ganho de 16.149. Margem bruta recuou 2,81 pontos percentuais de 35,35% para 32,54%. Margem operacional subiu 0,2 pp e a margem líquida recuou 0,4 pp de 5,87% para 5,47%. Números bons aqui, porém, olhe aqui na queda da margem bruta. Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, 31 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,38. Pela últimos 12 meses, 17,19. Eu acho que está elevado esse PL, um PL elevado aí pode comprometer o crescimento do valor das ações ou fazer as ações corrigirem ou caírem, caso os resultados aí não estejam muito bons, né? Não é que está ruim aqui, né? Do 3T23 para o 4T23, ok. Porém, variações negativas, né? Então, variações negativas com um PL aí um pouquinho elevado, pode ser um pouquinho crítico, né? Ou não, muito agradável aí para as ações. PSR 0,94, um PSR bom. PVP 1,24, valor patrimonial por ação R$ 4,33. Ou seja, estamos pagando 24,3% a mais. Estamos pagando aqui R$ 5,38 por uma ação que vale R$ 4,33, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok. Retorno sobre o patrimônio líquido, 7,2%, um retorno aí médio, acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, variação de menos R$ 7,127, capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 2,056,00 com dividendos de 1,2% nos últimos 12 meses. Se o resultado financeiro líquido for negativo no trimestre, menos R$ 44,895. A alavancagem aqui está média, considerando o dívida líquida de R$ 935,731, com o EBIT da ajustado de uns 12 meses de R$ 525,600, então está em 1,8 aqui. Pelo patrimônio líquido está média aqui também, para um pouquinho elevado, né? até 56,5%, está no médio aí, mas olha aí na alavancagem, né? Sendo dívida líquida de R$ 935,731, com o patrimônio líquido de R$ 1,655,000. Então, alavancagem média aí, de média para observação de talvez um pouquinho elevado, né? Com base aí nos resultados que nós estamos observando, variações negativas aí, apesar de resultados positivos. Vamos ver a DRE resumida aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 24,1% e os custos aumentaram 29,5% de menos R$ 1,139,000 para menos R$ 1,475,000, um aumento de menos R$ 335,871, com isso o lucro bruto subiu 14,2% de R$ 623,188, para R$ 711,849, um ganho de R$ 88,661, despesas vendas gerais administrativas subiram 10,1%, outras despesas ou receitas operacionais passaram aqui de despesas de menos R$ 15,908, para receitas de R$ 5,393, variação de R$ 21,301, e equivalência patrimonial um ganho de R$ 2,940, com isso o resultado operacional subiu 25,4% de R$ 337,903 para R$ 423,609, um ganho de R$ 85,706, e o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 41,3% de menos R$ 152,000 para menos R$ 214,816, um aumento de menos R$ 62,748, com isso o lucro antes dos tributos subiu 12,4% de R$ 185,835, para R$ 208,793, um crescimento de R$ 22,958, adicionando imposto de renda e contribuição social fechou 2022 com lucro de R$ 122,688, para R$ 141,247, um crescimento de 15,1% ou R$ 18,559 a mais, atribuído aos sócios de R$ 103,505, para R$ 119,654, um crescimento de R$ 16,149 ou R$ 15,6% a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 8,00, com base na cotação 5,40, uma queda de R$ 2,60 ou menos 32,5%, um ano antes elas valiam R$ 7,94, com base na cotação 5,40, uma queda de R$ 2,54 ou menos 32%, elas começaram em 2023 valendo R$ 6,77, fecharam o ano valendo R$ 8,35, um ganho de R$ 1,58 ou 23,3% a mais. Então elas acumulam queda de 32% de um ano para cá, ok, nas ações ali. A receita subiu 24,1%, o resultado bruto subiu 14,2%, o resultado operacional subiu 25,4%, o resultado antes dos tributos mais 12,4% e o lucro aqui subiu 15,1%, 15,6%, ok? E o PL pode estar um pouquinho elevado na minha opinião, ok? Vamos ver aqui o gráfico, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro R$ 6,77, foi bom aqui até o meio do ano, lá nos R$ 10,00, R$ 11,00 e passou a corrigir. Então sempre olhei nos indicadores também, PL principalmente, para saber se as ações estão com um valor interessante de acordo com os resultados, não somente se está dando resultado ou se está crescendo, porque falta um pouco ainda para chegar lá, na estreia aqui da bolsa, nos R$ 16,00, subiu lá para os R$ 21,00, então tem chão pela frente, né? Vamos ver aqui então, mais alguns números do 4T22 para um T23, a receita subiu 2,3%, de R$ 512,114 para R$ 524,059 e o lucro subiu 223%, de R$ 8,421 para R$ 27,213 e margem 5,2% aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,7% para R$ 554,155 e o lucro subiu 65,2% para R$ 44,944 e margem 8,1%, muito bom. E aqui 2T23 para o 3T23, a receita subiu 2,5% para R$ 568,227 e o lucro caiu 43,2% para R$ 25,548 e margem 4,5% e aqui já observamos 3T23 para o 4T23, olho na curva aqui que a receita vem fazendo, hein? E o lucro também. Vamos ver aqui semestres do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 2,9% de R$ 1,078 para R$ 1,109 mil e o lucro de R$ 72,157 para R$ 47,497, uma queda de 34,2%. Então, aqui observando do 1S 2023 para 2S 2023, apesar do ganho de receita, que foi menor, 2,9% comparando com 1S 2023 em relação ao 2S 2022, por exemplo, e aqui tivemos uma queda no lucro. Então, observação, a margem passou de 6,7% para 4,3%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de 985,998 para R$ 1,109 mil e o lucro passou de R$ 42,146 para R$ 47,497. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 777,134 para R$ 1,078 mil e o lucro de R$ 61,359 para R$ 72,157, margem de 7,9 para 6,7%. E aqui já observamos, né? R$ 2.022 para R$ 2.023, ok? Não é que os números estejam ruins, né? Estamos vendo aqui algumas variações negativas na base trimestral, o que não favorece muito aí as ações. Obviamente, além de um pé aqui que, na minha opinião, pode estar um pouquinho elevado, ok? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Mater Dei. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado por sua atenção.